Me conheces bem, sabes quem eu sou E mesmo assim me amas Mesmo sem merecer Teu amor me alcançou Mergulhado estou em Tua graça Teu amor quebrou grilhões Teu amor me fez viver outra vez Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez teu filho E eu não sou mais órfão Eu tenho Pai E o meu Pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais órfão Eu tenho Pai E o meu Pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais órfão Não, não Eu tenho Pai Eu não sou mais órfão Não, não Eu tenho Pai Teu amor quebrou grilhões Teu amor me fez viver outra vez Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez teu filho E eu não sou mais órfão E eu não sou mais órfão Eu tenho Pai E o meu Pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais órfão Eu tenho Pai E o meu Pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais órfão E eu não sou mais órfão Não, não Eu tenho Pai E o meu Pai